O tempo nas eleições dois mil e vinte e quatro. Sete horas quarenta e dois minutos e como você bem percebeu nós vamos conversar com Edil Ferreira Júnior que já está conectado conosco direto de Brasília e hoje nós vamos falar sobre o voto facultativo das pessoas do eleitorado que tem mais de setenta anos de idade ou seja eles podem escolher se votam ou não mas é muito importante que todos participem né Ed? Uma ótima noite pra você e você inclusive tem dados né? Des regiões como é que as regiões estão com relação a esse eleitorado de idade superior a setenta anos. Uma ótima noite pra você Ed, bem-vindo. Boa noite Flávio, boa noite Adriana, boa noite ao nosso ouvinte e é isso mesmo a gente nessa nessa contagem regressiva aí né? Que a gente tá fazendo pras eleições faltam treze dias pra ser de outubro. Hoje a gente fala desse eleitorado que tem essa opção de voto que tem o direito ao voto facultativo e que representa nove por cento de todos os eleitores aptos a votarem nas eleições de seis de outubro. Então são quase quatorze, um pouco mais de quatorze milhões de pessoas desses quase cento e cinquenta e seis milhões de eleitores e eleitores brasileiros aptos a votar. A região sudeste é a que tem a maior número desses, dessa população acima de setenta anos, desses eleitores acima de setenta anos, são sete milhões, um pouco mais de sete milhões desse desse contingente e Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de eleitores eh acima dos setenta anos, são um milhão oitocentos e setenta e oito mil mineiros aí com mais dessa dessa faixa etária. Então esse pessoal eles tem direito, eles não tem mais a obrigação de votar, mas é importante que que se participe das eleições. As mulheres, só pegando mais alguns dados aqui, as mulheres com setenta anos ou mais representam uma grande parte, a maioria, a mais da metade do eleitorado. São oito milhões quinhentas e cinquenta e seis mil mulheres acima dos setenta anos como e e de e os homens são seis milhões seiscentos e trinta e cinco mil. Então a gente tem aí um um eleitorado que é grande, que é representativo pra pro resultado das eleições, é importante então que as pessoas participem, que votem, que que se não tiverem dificuldade de acessar a a a os pontos de votação que vão no dia seis de outubro e participem dessas eleições porque é um é um momento de se escolher os seus candidatos ali, principalmente voltados com escolher candidatos voltados a com interesses e e programas políticas públicas voltadas a essa a essa população de idosos. Então vamos votar aí no dia seis participando e quem tiver condição de as eleições participar que vai fazer diferença com vocês aí pessoal. Obrigada viu Edio pelas informações até a próxima e um ótimo trabalho aí pra você.